E aí mano! E aí galera, beleza, tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aí num ruxadão mostrando como eu faço pra subir meu KD e dando uma dica aí pra quem quer subir KD aí, quem, tipo, quer entrar numa guilda grande que tem esse padrão como escolha que as guiudas grandes aí fazem, é, por mais que eu não ache uma grande coisa, é o padrão das guiudas né mano, exige KD. Eu tenho um KD razoávelmente alto no carreira e nas ranqueadas também eu deixo meu KD alto, mas tipo, sem ligar pra subir, sem dar tanta importância pra isso, eu tenho um KD 4.0 aí no carreira e quase 3.0 aí na ranqueada, mas pra você que quer ir ter um KD alto mano, eu vou dar umas dicas aqui né, não é um que eu seja o expert dos KDs, Mas, é você entender como funcionam os cálculos ali das coisas, tá ligado né, mas é calculista. Então, a primeira coisa que você tem que entender mano, é que por mais que você fazer muito aquilo na partida seja bom, é bom demais, dar buiá também é essencial mano, dar uns buiás na partida, nas partidas que você joga aí, é muito bom. Então, a primeira dica que eu dou é pra você jogar com o seu squad mano, se você tiver uma line aí, joga com o seu line, se você não tiver, tenta arrumar alguém que também tá subindo KD pra você não jogar sozinho, Porque, quanto menos pessoas tem no squad, maior a chance de você não dar buiá. Então, tenta chamar um squad, tenta chamar um amigo aí que queira subir KD também, porque aí fica mais fácil de você dar buiá. Porque, o cálculo do KD mano, ele funciona de uma forma, é, vamos dizer que ela é justa. É assim o cálculo do KD, vou tentar explicar. É a quantidade de partidas jogadas, todas as partidas que você jogou. Vamos supor que você jogou 100 partidas, você pega aquelas 100 partidas. Vamos supor que você deu buiá em 50. Então, você vai pegar essas 100 partidas, e vai, menos as 50 que você deu buiá, aí vai dar quanto? 50 partidas que você jogou. Normal. Beleza, por quê? Porque 100 menos 50 é 50. Então, deu 50 ali o bagulho. Que foi as 100 partidas que você jogou, menos as 50 que você deu buiá. Deu 50. Toma, veita, não dá capa não, né? Beleza, deu 50. Daí você pega a quantidade de kill que você fez. Quantas kills você fez nessas 100 partidas que você jogou. Ai, mano. Vamos supor que você fez 100 kills nessas partidas que você jogou. Você fez? Você jogou 100 partidas e matou 1 em cada partida. Então, você tem 100 kills, dividido pelo quê? Você vai pegar essas 100 kills, vai dividir pelo resultado que deu na conta anterior. Que foi quanto? 50. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, foda, mentira. Tipo, mano, dar buiá é importante porque vai tirar do número de partidas jogadas e vai aumentar seu cadeia. Ó, se você tivesse 100 partidas jogadas e nenhum buiá e 100 kills, seu cadeia ia ser 1.0. Por quê? Porque você matou 1 em cada partida, praticamente. Mas, se você tivesse 50 buiás, o que iria acontecer? Seu cadeia ia dobrar. Por quê? Porque você deu 50 buiás. Mano, só não precisa entender o cálculo. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, deixa pra lá. É difícil explicar assim, só falando. Mas, é isso, mano. Ter buiá também. Tem que dar buiá. O bui é importante. Então, chama o seu squad aí. Chama alguém pra jogar com você pra vocês tentarem dar buiá aí. Fazendo muitas kills também, como eu tô fazendo aí, solo versus squad. Sobe o KD, só que sobe mais devagar. Sobe aí com... Você tem que jogar mais partidas aí. Vai manchar lá um pouco o seu histórico, o seu tempo de sobrevivência. Porque muitas partidas você vai morrer no começo, quando você cai com squads que jogam bem. Então, pra evitar já esses squads que jogam bem, desce de patente, mano. Tem que descer de patente se você quiser subir KD lá no Dima 1, Dima 2, Dima 3. Boa sorte. Você é um monstro, pivete. Mas, o meu conselho é você descer lá pro ouro, mano. Desce lá no ouro, conserta seu KD. Depois, sobe na solo. Desce na solo. Não desce em squad não, pelo amor de Deus. Desce na solo de patente. Vai lá. Upa seu KD. E depois você vai lá na solo de novo. E upa, entre aspas, a sua conta de patente. Só que, no ruchadão. Porque pra você consertar o KD que você perdeu ali, quando tava perdendo patente na solo. Aí você já conserta sua solo também. E tá flex, meu parceiro. Insano. Tamo junto. É nóis. Uma dica muito boa, mano. Que, tipo, eu sempre digo isso pro meu squad. É, velho, agressividade sempre e afobação nunca. Mano, deixa que as kills, elas vêm pra você. Você não precisa tá ruchando igual idiota em pessoas, não. Ó, isso aí são as dadivas do ouro, pô. Na verdade eu tô platina 2 aí, mas... É muito bom jogar em patente baixo. Os caras... Mano, tá mano aberto, o cara não me viu. Insano, pivete. Kill grátis. Tamo junto, é nóis. Só capa. Taxa de HS em um milhão. Mentira. Mano, as kills, elas vêm pra você. Você não precisa ficar correndo igual idiota atrás das kills. Só esperar e, tipo, ter paciência. Só bala na cabeça, meu parceiro aqui, tá ligado? Coisa boa. Então, me caiu da guareta o inútil que eu já tinha derrubado. Tomou um pancadão na boca pra ficar esperto. Então, as kills, elas vêm pra você, mano. Você não precisa ir afobado atrás de kills. Você não precisa, é... Tá se matando por kills. Porque muitas das vezes quando você, tipo, foca demais em pegar kills, foca demais em pegar kills, você vai lá e morre. Então, é melhor você jogar com mais calma. Esperar a galera rushar em você. E que você vai conseguir mais kills com isso aí. Papar uma killzinha ali do seu squad, coisa boa. Essa é a vantagem de jogar squad. Tem que ir pra papar. Então, essa aí é uma das dicas, mano. Joga com o seu squad, porque tem mais chances de sobrevivência. Tá ligado? Coisa boa. O cálculo aí... Ah, e tenta dar buiá também, né? Porque buiá é insano. Daí, mano, quando você joga o seu squad, tem outro porém. Você vai fazer menos kill do que você faz solo versus squad, no caso. Por quê? Porque ali a kill é dividida, entre aspas, pelos quatro jogadores. Então, você vai ter que abrir mão aí um pouco da sua taxa de HS quando você joga com o squad. Por quê? Vamos lá. Vai que você tenta subir um capa e sua mira vai no céu. E você perde a kill. Você já deu um capa no cara. Você sabe que o cara tá miado, mas aí você tem que dar aquele puxadão pra não manchar a sua taxa de HS. Pra subir mais a sua taxa de HS aí. E aí? O que que vai acontecer? Você vai perder a taxa de HS. Por quê? Porque o seu squad ali, ele vai pegar... Ou você recursa no peito e pega aqui, ou você perde aqui o seu squad. Porque vocês tem que jogar junto. Olha aí o que que eu falei, ó. Joga com inteligência. Eu vi que era 2x1. Tô sem gelo. Tava no aberto. Corri. Peguei uma posição. Peguei um campautzinho pra ficar mech. Voltando pro assunto do squad. Seu squad aí pode papar alguns que os seus. Porém, você pode papar aqui o do seu squad. Então, o essencial é jogar squad. Por que que eu tô jogando solo versus squad? Se eu tô falando que é pra jogar squad. Porque aí, nessa hora que eu tava gravando, não tinha ninguém pra jogar comigo. Então, eu fui jogar solo versus squad. Porque eu quero bagaçar todo mundo. Viu aí, mano? Se você quer subir KD, esquece taxa de HS. Se você quer subir taxa de HS, entre aspas, esquece o KD. Por quê? Vamos lá. Temporada passada eu disse assim, mano. Vou dar uma alpada na minha taxa de HS. Por quê? Porque eu sou do tempo que a galera aí... Eu sou do tempo da fama, vamos dizer assim. Que era só mira no peito. Não tinha essa de tiro na cabeça. Quem tem conta nova aí, tem taxa de HS de carreira de 50%, 60%. A minha é 30% da taxa de HS. E eu dou mais capa que esses caras vezes. Por quê? Porque eu tenho 40 mil kills praticamente na carreira. 40 mil kills. E é o que eu nem jogo clássico. E eu tenho 40 mil kills. Vamos supor... Deixa eu ver. 20 dessas mil kills aí. Ou mais. Até mais. Acho que uns 30, 30, 25, 30... Opa, já tomou capa já. Aqui. O único duo bom que tinha no jogo era esse duo aí. Que eu vi ali em cima. Eu tava tentando meter o chão dentro de carro, mas morreu o Guainute. Voltando. Minhas kills, a maioria delas foram naquele tempo. No tempo que o recurso era no peito. Você matar com tiro no peito era insano. Você recursar, bugar a mira no peito do cara era o auge. Do Free Fire. Não tinha esse negócio de puxar capa. Então, minha conta é antiga. É daquele tempo. Por isso que minha taxa de HS é baixa. Temporada passada eu tava subindo minha taxa aí. Que era menos de 30%. E eu botei ela pra 30%. Porque eu terminei minha temporada ranqueada com 60% de tiro na cabeça. É. Mobile falido do J7. Tamo junto, é nóis. Bagacei todo mundo insano. Aí, tipo, meu KD caiu. Tava com KD 3.5. Meu KD ficou 3.0. Me arrombei. Se lasquei. Meu KD caiu. Igual, arrombado. Por quê? Porque eu só queria matar com tiro na cabeça. E muitas vezes eu morria por querer matar com tiro na cabeça. Minha mira passava da cabeça. Ou eu errava. Alguma coisa. Sei lá. E morria. E meu KD foi descendo. Mas, eu não ligo pra KD. Só queria consertar um pouquinho minha taxa de tiro na cabeça. Pra dizer que eu tenho 30%. Pelo menos. E, cara. Você não precisa nem jogar bem pra subir o seu KD aí. Que é o assunto do vídeo. É o KD, né? A taxa de tiro na cabeça. É o KD. Não precisa nem jogar bem. É só você jogar com seu squad e jogarem junto. Ruxarem juntos. Que aí vai dar certo. Porque. Eu nem sei porque vocês querem subir taxa de tiro na cabeça. Ô, taxa de tiro na cabeça. Tô viajando. KD. Mas, se você quiser subir o seu KD. Essa é a dica que eu dou, mano. Joga com o squad. Joga pra dar buia. Por mais que você faça só duas kills por partida. Vale a pena se você tiver dado buia. Uma kill por partida. Vale a pena se você der buia. Aí, quando aquela partida que você morreu no começo. É a efemária. E deu zero. E fez zero kill. Vamos supor. Uma partida que você morreu de começo e fez zero kill. Se os três do seu squad que tiver vivo der buia. O seu KD já não cai. Porque o buia. Ele não conta no cálculo do KD. Vamos dizer assim. Entre aspas, né? Porque ele tira ali um número das partidas jogadas. E faz o seu KD aumentar. Se você der buia com kills. E se você der buia 100 kills com zero kills. Seu KD nem mexe. Seu KD vai ficar ali o mesmo. Não mexer o seu KD. Não. Não mexe. Por quê? Porque o buia é insano, meu parceiro. Dá buia. É um bagulho insano. Tomou dois capas. Não cai. E o filho de uma rapariga cagada. E... Cara. Outra diga que eu dou. Nessa temporada aí. Tem hack demais. Doido. Então. Se vocês caíram no mapa. Opa. Dois giros. Só porque eu acho que ele tá de barret. Se vocês caíram no mapa. Então lá. Jogando o seu joguinho de boa. E percebeu que tem hack na partida. Maluco. Esquece. Ou você se garante pra matar o hack. Mata o hack. Ou então. Véi. Se você não se garante. Você vê que esse hack aí. É daqueles. Boladão. Que sai teleportando. Ainda não fica pra DMK tudo. Todo mundo. Maluco. Pega um carro. Sei lá. Desce. Faz a rotação insana. E bagaça. Todo mundo. Antes que o hack lhe bagasse. É isso aí. Essa é a dica que eu dou. Bagaça todo mundo. Antes do hack lhe bagaçar. E aqui no final do vídeo. É só pra quem assiste até o final. Porque é pouca gente. Vou mandar minha rotação aí. De. Ruxadão. Em bermuda. Mano. Pique. Você dropa pique. Dropa pique. Desce pro chinoc. Vai factory. Vai clock tower. Passa bimazaki. Volta pra pique. Já era. Essa é a minha rota. Se a safe tiver aí. Se não tiver a safe. Você vai pra safe depois. Mas. Eu sigo esse. Esse padrão aí de rota. Tamo junto. É nóis. E. Agora. Eu vou mostrar a desgraça. Que é. Esse jogo. Morri. Pro um hack. Fia de uma égua. Anja. É minha bola direita. Fia de uma égua. Me matou. Que nem um arrombado. Era a hack que tinha na partida aí. E como eu disse. Eu tava metendo aquele ruxadão insano todo. Porque eu sabia que tinha hack na partida. E bater de frente com esse hack aí. Sozinho. Ia dar trabalho. Tamo junto é nóis. Se você entendeu alguma coisa nesse vídeo aí. Deixa o like. Tamo junto. Tchau.